Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está nos acompanhando. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na vinda 7 de setembro, pertinho da caixa econômica da 7. Ou então, acesse o site, está aqui embaixo, solarimóveis-rs.com.br. No site da Solar, você pode tirar todas as suas dúvidas, como, por exemplo, o valor e a documentação necessária na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Passe agora mesmo na Solar Imóveis e tire todas as suas dúvidas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.